Se eu gosto de caminhão, eu sou apaixonado por caminhão, mas não é por falta de opção não, é por amor à profissão. Vou dizer que há mil maravilhas? Jamais. A verdade tem que ser dita. Tem dificuldade, tem muita dificuldade. Muitos aí mostram a ilusão. Muitos jovens aí dizem que querem ser chafé de caminhão, mas iludidos com a ilusão que as pessoas lhe propõem e lhe amostram. Caminhãozinho bonito, arqueado, óleo de alumínio, mil maravilhas, somzinho tocando, painel de ouro, mas a realidade é outra. Estou dizendo que você não vai conseguir, jamais. Eu estou apenas lhe fortalecendo, porque se você entrar num ramo só, iludido, quando o negócio apertar, você vai afloxar. Mas se você já entrar na profissão, você tem amor, já sabendo das dificuldades que você vai enfrentar e você vai conseguir superar, aí já é outra, já é um preparo. Apenas isso. Por isso que uns contam ilusões, eu conto a verdade. Quem está na realidade sabe o que se passa aqui, quem está lá não sabe o que se passa de cá. Tem dificuldade, tem pessoas que você vai se admirar, porque você pensa que lhe considera, mas não lhe considera. E tem pessoas também que você vai dizer, aquele cabalinho, rapaz, vai me ajudar e ele vai te ajudar. Você vai se admirar também. A estrada é mágica. Todo dia é uma coisa diferente. Passos a perrez, tem dias que está bom, tem dias que está ruim. Tem dias que você daga aquelas contas, tudo para a estação atrasada, que você está aprendendo. Sei, como está iniciando. Quando você está iniciando é que é difícil. Mas você vai percepcionando, você vai aprendendo, com o tempo, devagarzinho, acreditando em você, se dedicando. Porque o que dá evolução, a sua evolução, vai ser resultado de muita dedicação. Aí você vai conseguir. No começo vai ser difícil, mas não impossível. Acredito em você. É aquela coisa, primeiramente, tem que ter amor à profissão. Vai ter muita dificuldade. Mas nunca vai ser maior do que a sua força de vontade. Aquela coisa, é estilo jovem. Estilo jovem, também tem os de origem. É aquela coisa, tudo junto e misturado. Tem uns que você vai se unir. Tem outros que não vão gostar de você, pelo jeito que você é. E faz parte da vida, né? O cara vai praticando, trabalhando, rezando o sangue que o cara tanto quer.